Bom Benino Sabor de Páscoa, presenta para a compra. Agora nós vamos preparar um slider usando o produto de Zwan. Preparar o sauce que vai junto com o burger e também junto com o coleslaw. Slice tomate e corta o colo o mais fino que é possível. Nós vamos usar mais um sauce com nossa traga para preparar o coleslaw. E saque um snack que vou preparar ali e agora tem bichita na casa com segurança para o colo. Saque Zwan de Blek, que não é para nós mais slice e corte o mais fino que nós pôr. Zwan está um líder na comida de Blek, Trajana, Holanda. Não tem uma qualidade de produto excelente. Põe um pouco de azeta na planta, que chega na temperatura. Põe no Zwan, um para um pouco a pouco para azeta nos part. Corta da metade para assim na epaz na eche da pang. Agora é a cladi haasa. Põe riba papel para e seca e vel. Comento aqui te presenta Pabong Tea. The Quicker Picker Upper. Aqui nos ta comisa na arma nos pang. Tapone sauce a bowl. Col. Um pa um nos tabai pone no Zwan. Despoe nos tapone um slice de tomate e um outro Zwan. E enjoy! ¶¶ ¶¶ Santa Claus O que é o novo supermercado preferir?